Olá Brasil, olá mundo. É um prazer novamente estarmos juntos por um propósito muito importante no momento que nós estamos vivendo. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde e o meu convidado aqui é o doutor Lair Ribeiro, que dispensa maiores informações. É uma autoridade brasileira e mundial sobre qualidade de vida, sobre medicina preventiva. E doutor Lair, eu gostaria de agradecer a sua presença e fazer um breve resumo aqui desse nosso bate-papo rápido. Como o senhor sabe, no dia 11 de março agora de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do Covid-19. Nós estamos, então, numa pandemia e tem pessoas até que não sabem qual é a diferença de epidemia e de pandemia. Então, doutor Lair, eu como jornalista, eu recebo vários telefonemas, vários e-mails, as pessoas entram aqui nas nossas redes sociais e começaram a pedir para a gente, né, Fernando, o que é Covid-19? Qual é a diferença de epidemia para pandemia? O que vai acontecer com o mundo? Então, através dessas perguntas que eu selecionei, que eu estou pesquisando, que as pessoas estão encaminhando, eu resolvi, então, fazer um convite para o doutor Lair Ribeiro, onde eu vou encaminhar essas perguntas para ele, agora no dia 21 de abril, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, para nós falarmos sobre um assunto extremamente importante, que é o momento atual que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do Covid-19. Doutor Lair Ribeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e passo as palavras para o senhor. Eu que agradeço você estar fazendo isso, porque eu acho que quanto mais informação a pessoa tiver, melhor vai ser a sua prevenção, porque o que está faltando, na realidade, é mais informação sobre como prevenir. Eu sempre digo que o melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la, principalmente no que diz respeito à Covid-19. O que você tem que fazer, sobretudo, é não adquiri-la. Depois que você adquire, o tratamento é mais ou menos padronizado em todos os centros do mundo. Então, eu acho que o nosso foco vai ser entender a fisiopatologia da doença, entender toda essa nomenclatura e mostrar como é que você pode fazer no seu isolamento para sair dele melhor que você entrou. Então, dia 21 de abril, confirmando aqui, a partir das 19 horas e 30 minutos, numa terça-feira, no início da noite, nós temos um encontro marcado com o doutor Lair Ribeiro, onde essa questão que foi abordada aqui agora, esse conceito básico, o que é uma pandemia, o que é Covid-19, e também gostaria, doutor, só de pedir mais um detalhe, vai ser possível a gente também traçar uma linha da questão emocional durante essa pandemia? É, eu vou falar por mais ou menos uma hora. Eu acho que o material que você vai me enviar, que você está me questionando, se preencher essa hora, nós vamos ser obrigados a fazer um outro hangout, uma outra live, para responder a parte emocional. Porque isso, per se, isso por si só já é um programa inteiro. Então, eu não sei se vai dar tempo, nessa próxima terça-feira, dia 21, que vai ser feito isso. Mas se não for, se não der tempo, nós vamos fazer, talvez, na terça-feira seguinte. Está aí já o compromisso aí, já um compromisso positivo do doutor Lair Ribeiro. Então, conosco, dia 21 de abril, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, coloque isso na sua agenda, programe o seu despertador no seu celular, não perca esse hangout, essa entrevista exclusiva com o doutor Lair Ribeiro. Estou selecionando aqui perguntas super interessantes, que com certeza é o que o doutor Lair Ribeiro acabou de falar aqui agora. A informação que nós vamos passar para você é de suma importância para você atravessar esse período, junto com todo o Brasil, inclusive o mundo está passando por isso aí. Dia 21 de abril, às 19 horas e 30 minutos, nós esperamos você. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever, ou aqui em cima. Em algum lugar dessa página você encontra o seu link. Quero agradecer a presença de todos os nossos colaboradores, os canais parceiros que estão nominados aqui. Não se esqueça de você fazer a sua inscrição. E no dia 21 de abril, às 19 horas e 30 minutos, temos um encontro marcado com você. Muito obrigado e até lá. E no dia 21 de abril, às 19 horas e 30 minutos,